Ele fez o sol levantar Puxa, igualzinho ao fio Agora você é o fio Não Então vê essa florzinha Tocou uma musiquinha pra mim Toca, toca, toca Tocou uma musiquinha Ele fez o sol levantar A merendeira desce, o ônibus sai Dona Maria já se foi Só depois é que o sol nasce De madruga que as aranhas descem No breu e amantes ofegantes Vão pro mundo de morfeu E o sol só vem depois É o astro rei, ok, mas vem depois O sol só vem depois Anunciado no let dos cães No cantar dos galos Na calma das mães Que quer o rebento 100% e diz Leva o documento são A São Paulo das manhãs Que tem lá seus Vietnãs Na vela que o vento apaga Afaga quando passa A brasa dorme fria E só quem dança é a fumaça Orvalho é o pranto dessas planta No sereno A lua já tá no Japão Come esse mundão pequeno Varelos num sonho bobinho Que a luz contorna Dá um tapa no quartinho Esse ano sai a reforma O som das crianças Indo pra escola convence Feijão germina no algodão A vida sempre vence As nuvens curiosas como são Se vestem de cabelo crespo ancião Car caminhão lento Lá pra cima o firmamento Pois no fundo ela se finge de neblina Pra ver o amor dos dois mundos E a polimina desce Saio Dona Maria já se foi Só depois é que o sol nasce De madruga que as aranhas crescem Com o breu e amantes ofegantes Vão pro mundo de morfeu O sol só vem depois O sol só vem depois É o astro rei, ok Mas vem depois O sol só 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 vem depois Na merendeira desce O ônibus sai Dona Maria já se foi Só depois é que o sol nasce De madruga a casaria desce Com o breu e amantes ofegantes Vão pro mundo de morfeu O sol só vem depois O sol só vem depois O sol só vem depois É o astro rei, ok Mas vem depois O sol só vem depois Senhoras e senhores, me cita O sol só vem depois 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 Só boto bebop no meu samba Quando o tio Sam pegar o tamborim Quando ele pegar no pandeiro e nós abumar Quando ele entender que o samba não é romper E aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Tu-do-do-do-do-do-do-do-do-do riba-lipa-lipo B首先 é o quarto simplesmente Em sentbie depois A gente já conhece O sol estávamos today Amém. Amém.